Oi, meus amores, tudo bem? Estamos aqui pra mais um vídeo no canal como nos velhos tempos. Eu, vocês, uma câmera portátil e um fundo branco. Podia ser um guarda-roupa também, com uma parte aberta, mas... Nem é branco, né? Sim, só... Tomei sol esses dias, eu acho que essa base tá um pouquinho mais clara do que deveria ser pro meu rosto, mas tá bom, vocês fingem que não tão vendo isso. E vamos pro vídeo de hoje. Hoje eu vou finalizar o meu cabelo de um jeito diferente, com escova e chapinha, né? Secador, escova e chapinha. Ele tá quase 100% seco, um pouquinho úmido ainda, mas eu quis mostrar pra vocês antes de usar o secador. Por quê? Recentemente eu assisti um tutorial da Laura Brito aqui no YouTube, finalizando o cabelo só com chapinha, sem usar o secador. De modo geral, quando eu faço escova, eu escovo o cabelo, ainda que a escova não fique impecável, e dou acabamento com chapinha. Mas eu sempre seco o cabelo antes. Dessa vez eu deixei ele secar naturalmente, que é o que a Laura faz, né? Ela mostrou num cenário que ela faz progressiva, e aí tem um pouquinho de raiz crescida. Meu caso é que eu tô em transição capilar, então tem bastante raiz crescida. Eu estou em transição capilar de alisamento térmico, de muito tempo que eu usei uma chapinha com uma temperatura muito alta. Tem alguns vídeos aqui no canal, já vou deixar pelo menos um aqui na descrição do vídeo. Mas a finalização é basicamente não secar o cabelo, e alisar a raiz crescida, né, com chapinha, só com chapinha. Eu lavei o cabelo com shampoo, máscara, hidratei com máscara, e condicionador da minha nova linha junto com seda. Passei um pouquinho de creme pra pentear no cabelo ainda molhado, pra fazer o papel de protetor térmico, e deixei secar naturalmente. Então ele tá com uma proteçãozinha. Sem finalização, o meu cabelo está assim. Obviamente não é tão enrolado quanto o meu cabelo natural, 100% natural, sem intervenção térmica, né, porque eu tô passando por transição usando chapinha. Eu tô espaçando cada vez mais, eu tô conseguindo cada vez mais, passar mais tempo sem fazer chapinha e escova no cabelo, né, porque danifica, não é isso que eu quero. Mas eu não vejo a hora desse cabelo todo crescer até aqui o ombro, ó. Quando esse cabelo tiver até aqui o ombro, aí eu vou cortar, fazer um big shop. Mas, Ra, por que você não vai cortando aos poucos, não tira metade dessas pontas? Porque eu quero cortar tudo de uma vez, me livrar e finalizar o cabelo, e ficar toda cacheada, sabe? Eu não quero ir cortando devagarzinho, porque eu realmente quero fazer um big shop, obviamente. Vou mostrar tudo pra vocês aqui no Instagram. Mas, nossa, óbvio que dá muita vontade de pegar isso aqui, uma tesoura assim, ó, e se livrar. Vou esperar mais um tempinho, venham, paciência comigo, eu sei que vocês ficam aflitas, eu também. Imaginem, se vocês olham esse cabelo assim e ficam ansiosas pra que eu corte logo, eu também fico. Imagina como eu me sinto aqui. Tá crescendo bastante, eu vou começar a tomar umas vitaminas, fazer uns tratamentos, pra incentivar esse crescimento e que essa transição acabe logo. Essa parte aqui da frente, eu sinto que é a que mais vai demorar. Ou talvez essa parte seja realmente mais lisa, né? É, eu acho que é isso. Eu até questionava um pouco o volume do meu cabelo aqui, porque ela é... Essa parte é um pouco mais lisa do que o resto do cabelo. Mas é aqui, assim, mais ou menos, que tá a altura. Vamos lá. Aí eu vou começar dividindo o meu cabelo, dividir em algumas partes. Não adianta dividir em muitas partes, porque eu sempre preciso pegar mechinha por mechinha pra finalização ficar boa. Aqui dentro, o cabelo ainda tá um pouquinho úmido, então eu vou passar um secador, só pra não passar a chapinha no cabelo molhado. Também peguei uma escova raquete pra pentear o cabelo antes de passar a chapinha, porque não adianta passar a chapinha no cabelo embarassado. E é basicamente isso. Tô vendo vocês aí, viu? Corta, corta logo esse cabelo, se livra dessas pontas. Mas... Eu vou esperar mais um tempinho. Mas dá vontade, eu sei, eu sei. Eu entendo sua angústia. A minha é igual. Ó, aqui embaixo, o cabelo tá quase todo cacheado, tá vendo? Tem bem pouco de ponta sobrando. No caso da Lara, ela tem uma raiz bem pequenininha, ela vai fazer retoque de progressiva, né? Não é ideia, não é passar por transição. Tô com o espelho bem aqui, então talvez eu fique olhando um pouquinho de lado. Mas quero fazer chapinha, porque eu tenho que ter um pouquinho de atenção, né? Não adianta eu ficar olhando na telinha da câmera ali, senão eu vou acabar fazendo um acidente, cometendo um acidente. Tô tendo um acidente, sofrendo um acidente. Eu desembaraço o cabelo, e é bem fácil de desembaraçar. Eu já tive fases e fases com a textura do meu cabelo, né? Vocês já viram ele super crespo, com um cacho bem pequenininho, já viram ele com um cacho mais aberto, foi um pouco antes de eu começar a fazer descoloração. E eu acho que eu tô nessa fase, assim, com um cacho um pouquinho mais aberto, não por causa da função do peso dele, porque quando o cabelo pesa, ele acaba abrindo mais, né? O meu cabelo, a minha estrutura, com o meu fio bem fininho. Mas por causa do térmico, né? Como eu uso chapinha durante a minha transição, o cabelo dá uma esticadinha, ainda que eu não esteja usando em altas temperaturas. O nome da minha chapinha é Fox Bay, está em 400 graus Fahrenheit, não é grau Celsius, tá? Pelo amor de Deus! E aí eu começo pela raiz, aperto a pontinha da chapinha, e vou descendo. A Laura não vai até a ponta, mas no meu caso não tem como, porque o meu duval não tá em progressiva, né? Com progressiva. Então... Ah, mas vai funcionar! Meu, será que eu gastei todo esse tempo fazendo escova à toa? Aí eu volto mais uma vez aqui na raiz, principalmente, dou uma descidinha, e eu já faço esse cacho aqui na ponta pra dar um pouco mais de volume, já que ela tá mais rala, né? Eles vão muito rápido! Eu tô chocada! Amei! Essa chapinha aqui não tem nenhuma... Não é nenhuma chapinha muito tecnológica, eu quero muito comprar aquelas Simpods. A Renata mais usou em mim uma vez quando a gente tava viajando junto, e eu amei! E ela tem... Soltam vaporzinho, então estraga menos o cabelo. A gente já conversou disso antes aqui, mas o meu objetivo, passando pela atenção, não é não fazer mais escova, mas de verdade ter a possibilidade de usar os dois cabelos, né? Eu tô indo bastante à academia, e ficar com chapinha assim atrapalha demais, atrapalha demais o meu dia a dia, o que eu não queria pra mim, eu tô vivendo, sabe? Que é ficar dependente de fazer escova pra ter um cabelo bonito, dependente de fazer chapinha pra ter um cabelo bonito, e eu não quero isso. Eu vou soltar um pouquinho mais de cabelo, e de baixo, mas é assim, ó, o passinho de formiga. Aí eu dou uma penteada, porque não dá pra passar chapinha no cabelo embaraçado, e aí eu começo, dou uma tapichadinha na raiz, e desço pra ponta devagarzinho, já enrolando a ponta assim, ó. Gente, eu tô chocada, e eu acho que eu só vou fazer assim agora, quando eu precisar fazer chapinha no cabelo, né, na verdade, porque pelo menos é uma fonte de calor a menos, e é uma tração a menos também, de ficar puxando o cabelo. Estou gostando da ideia. Soltei mais uma mechinha de cabelo, desembaraça, eu sempre desembaraço meu cabelo no banho, tá? Sempre, 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 porque eu acho que se eu deixar pra fazer isso fora do banheiro, como cacheada, dá muito mais trabalho. e no banho com o condicionador, no final, ou com a máscara, já, desde já, ele desembaraça muito mais rápido. Ó, em tese, a Laura não passaria nessa ponta aqui, já que ela já está alisada, mas minha ponta não tá alinhadinha, bonita, como se tivesse feito uma progressiva, né, foi um alisamento térmico, então, tipo, não tem como. Pelo menos uma passadinha, eu tô. E outra coisa, que eu não tô apegada à ponta do meu cabelo, tipo, se danificar essa ponta aqui, tudo bem, porque eu vou cortar mesmo. Aperto a pontinha da chapinha, e vai abrindo o caixa do meio pra baixo. Gente, eu não acredito que eu perdi tanto tempo da minha vida desse jeito, fazendo escova sem precisar fazer escova. Bem que eu também tive que deixar o cabelo secar por algum tempo, né, tava me maquiando, arrumei umas coisas do lado do closet. Ó, vou dar uma aceleradinha, daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Como aqui pra trás fica mais difícil de ver, eu coloco a mão assim, ó, e sinto se ficou alguma coisa pra alisar ainda. Mas aí fica mais difícil, né, quando vai ficando pra trás. Antes eu não conseguia fazer chapinha sozinha, mas depois de um ano completo, né, um pouquinho mais de um ano, alisando o cabelo, eu tive que aprender a me virar. Aí o começo não ficava tão bom. Agora eu tô fazendo com bastante prática já. Na parte natural do cabelo, eu tento não alisar muito, não passar muitas vezes, mas não tem jeito. Tem que passar pelo menos umas duas, assim, direitinho, antes de descer pra ponta. Aí na ponta, só enrola assim, ó, como ela já tá esticada, e já fica pronto. Ó, faz um caixinho na ponta pra dar um pouquinho mais de volume, porque como eu disse pra vocês, a raiz tá muito mais volumosa do que o resto. Eu não vi a hora direito antes de começar, mas eu acho que tá perto de uma hora que eu tô aqui. Então eu vou economizar, eu acho fazendo só chapinha no cabelo, pelo menos 40 minutos ou 50 minutos. Ai, já braço. Ai, já braço, galera. Estamos acabando. Eu gosto de deixar o meu cabelo ao meio. E aí eu já vou alisando ele nesse sentido. E já já dou acabamento. Gente, impressionante, né? Alisa muito rápido, ó. Vocês viram? Passei duas vezes. Duas vezes. Esse cabelo mais curtinho aqui, ó, que aqui quebrou mesmo, viu? De chapinha. Eu lembro exatamente o dia, mas aí ficou tipo uma franja. A gente ressignifica, parece. Do limão a uma limonada, igual a limonade. I woke up like this, always. Ladies, tell them. Eu acho que essa parte tava descolorida. Que lindo. Ficou ótimo. É isso aí, não é? Considerações finais. Não acredito que perdi tanto tempo fazendo escova no cabelo. Tô chocada. Ficou muito bom. Eu achei que o cabelo ficou até mais cheio, assim, sabe? Mais pesadinho. Não tão esticado. Mais liso, mas não tão esticado. Essas pontas eu tô fazendo mesmo, né? Com a chapinha. Já faz algum tempo. E eu amei o cabelo. Tá leve. Eu achei um pouco mais... Como é que eu posso explicar? O cabelo como um todo tá tipo muito leve, maleável. Tá vendo? Ele fica molinho assim. Ele dá uma dobradinha. Não fica aquela coisa esticada. Quando a gente fez progressiva e faz assim no cabelo, por exemplo, ele fica muito reto. E eu não achei que ele ficou assim. Mas se eu olhar o fio de pertinho mesmo, tipo isso aqui, ó. Aí sim. A raiz tá mais esticada do que ficaria com escova. Mas, de modo geral, o saldo de ter feito só chapinha deixou o cabelo com mais volume e mais movimento. Mas eu amei. Laura, você vai me fazer economizar muito tempo na minha vida. E que bom! Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você gostou do resultado. Eu amei. Estou realmente muito surpresa. Eu não esperava que ele fosse ficar tão levinho, tão brilhante assim. Eu não esperava que eu fosse economizar tempo. Eu achei que eu ia perder mais tempo porque o cabelo ia ser mais difícil de alisar. Mas não. Foi totalmente o contrário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu comentário dizendo o que você achou. Vou ficar de olho aqui. Lendo. Se você tiver outras dicas e sugestões, deixe aqui embaixo também. E eu espero vocês num próximo vídeo. Deus abençoe muito vocês, meus amores. Até a próxima. Tchau!